Hoje nós vamos conhecer esse lindo sofá que já está disponível em nossa loja. Com 2 metros de largura, esse sofá é perfeito para quem tem espaços menores, mas não abre mão de um modelo confortável. Ele conta com encostos reclináveis, compostos de fibra siliconada, o que proporciona mais conforto. Em seu assento temos as percintas italianas e um pillow top de 15 centímetros de espessura, preenchido com flocos de espuma. E esse sofá certamente vai deixar sua casa muito mais bonita. Não perca tempo e faça já sua reserva.